Você sabe quanto custou um poste no arco metropolitano? Você sai de Guapimirim e acaba não usando o arco metropolitano. Nós fazemos a nossa oração. Reza todo dia que sua família antes saiu de casa. Já fui assaltado. O que você sente? Eu sinto o terror, medo. Como se eu estivesse vendo um filme de terror. À noite, nem sonhando. Esse é o medo maior, né? O problema da segurança é o maior problema hoje. Esse é o poste mais caro da história do planeta, né? 22 mil cada poste. E é um poste que não acende. Não funciona. Esse é o problema do Rio. Esse não é o problema só do arco metropolitano. Faltou honestidade na hora de construir. Faltou honestidade na hora de inaugurar. E falta honestidade até hoje. Mas é por isso que você olha para a história do Rio e vê lá um monte de ex-governador tudo preso. É uma máfia que governa o Rio. É isso que a gente tem que mudar no Rio de Janeiro. Porque o Rio é um lugar para brilhar, um lugar para a gente ter orgulho, um lugar para a gente ser feliz. E aí Obrigado.